Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das telhas onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que ainda deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Auei, 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 auei Auei, 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 auei Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das telhas onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que ainda deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não E alegria no coração Auei, 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 auei Auei, 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 a